Meu caro amigo, vou te contar, em pequena empresa tem que se virar Eu sou meu chefe, eu me obedeço, eu e meu estresse quase me enlouqueço Eu fico doido, eu fico doido Cliente e fornecedor, compra, venda e organização, conta, agenda e reclamação Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido No meu negócio eu toco tudo, mais um pouquinho eu enlouqueço Guarde o meu nome pra me ver no hospício Boa tarde, você ligou para a Oca Casa de Sol Imagem Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido Uhul, é isso aí rapaziada, estamos aí, estamos não, não é tô Tô em todas, meu irmão, de quem merece, alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus Que eu tô doido Tô em todas, meu irmão, de quem merece, alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus